Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Olha, a principal notícia do dia, ontem, um áudio do deputado estadual Arthur Duval bombou na internet o Arthur Duval, conhecido também como Mamãe Falei. Na verdade, deputado Mamãe Falei, esse é o nome mais conhecido. Então, bombou na internet esse áudio desse Mamãe Falei. E o que é que diz esse áudio, né? Vocês já devem ter ouvido alguma parte, mas uma das coisas muito absurdas que a gente pode dizer, para dizer o mimo, uma coisa nojenta que a gente escuta de um deputado, é ele dizer que as mulheres ucranianas são fáceis porque elas são pobres. Para que você possa entender, se você não está ligado na história, e o Mamãe Falei, ele foi junto com um amigo dele do NBL, foi para a Ucrânia, segundo ele, para ajudar a fabricar qualquer molotov para o exército ucraniano. E isso é a versão que ele diz para ele, né? E o que é que acontece? O Arthur Duval, ele lá na Filho dos Exos de Águas, ele viu as mulheres, se encantou com as mulheres, e passou um vídeo privado, na verdade, para os amigos, onde ele diz um monte de besteira, um monte de bobagem, um monte de merda mesmo, com que diz respeito às mulheres. De modo que deixe muito claro que ele está interessado ali, mas muito mais no turismo sexual, no turismo para as mulheres, do que fazer alguma coisa interessante. E é bom lembrar que esse tal Mamãe Falei, ele pretende se candidatar, ou pelo menos pretendia até então, se candidatar a governador de São Paulo, imagina. Ele foi um dos deputados mais votados para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem um canal no YouTube, com bastante seguidores, tem também no seu Instagram, com bastante seguidores. Mas o que é interessante, assim, revoltante sobre essa história, é a visão machista, preconceituosa, a visão de objetificação da mulher, tudo isso ele passa no áudio. Eu vou deixar o link para que você possa acessar o áudio, quando você quiser, e você acessa o áudio. O que chama a atenção é aquela frase que ele diz que as mulheres, as mulheres ucranianas, elas são fáceis porque são pobres. Bom, muita gente já falou sobre isso, o Henrique Gagli já falou sobre isso, o Jean Richard fez uma carta muito emocionante, e o Henrique Gagli, inclusive, não conseguiu ler, ficou emocionado para ler a carta. E é revoltante por quê? Porque o deputado, o que eu não falei, ele está numa situação de guerra, por exemplo, e aí ele aproveita essa situação de guerra para falar idiotice, para falar merda, e para deixar claro a sua visão de mulher, de mundo na sociedade. Então você tem a objetificação da mulher, a visão preconceituosa, porque ele vai ver as mulheres como deusas, ao mesmo tempo que aí está impristo a ideia de que são mulheres brancas, são mulheres perfeitas. E a questão da frase, as mulheres refugiadas, elas são fáceis porque elas são pobres. Olha, isso é de uma miséria humana incrível a pessoas que chegam a esse uso. Mas o que é mais revoltante também é saber que você tem um cara desse que tem milhões de seguidores, milhões de seguidores, que tem um Instagram com mais de 725 mil seguidores, o seu canal de YouTube passa de 2 milhões de seguidores. Então é uma coisa revoltante. Ele chegou no Brasil hoje, parece que de madrugada, e ele já se pronunciou, os repórteres perguntaram o que é que ele acha de tudo aquilo. Então ele resume aquilo como se fosse uma coisa particular, privada, ele reconhece que errou, mas ao mesmo tempo ele legitima a sua fala porque era para os amigos, era privado. Ou seja, ele não está preocupado que a visão que ele tem da mulher na sociedade é uma visão de objetificação. Não importa se ele passou em caráter privado. A questão é como ele pensa a mulher na sociedade, assim como diversos machos escrotos da nossa sociedade. Então essa é a notícia que bombou na internet, de ontem para hoje. Os principais jornais do país também tratam dessa questão. E vale lembrar o seguinte, pessoal, essa visão machista, essa visão de objetificação da mulher, não é de hoje na sociedade como um todo. Quando nós temos uma figura pública, como o deputado Mamãe Falei, chega a falar tanta merda desse tipo aí, ele está demonstrando, dando um aval a toda a objetificação que nós temos contra, no que diz respeito às mulheres na sociedade. E o mais crucial é essa situação de guerra, situação de refugiados, que é uma situação dramática. A carta do Jean-Michel Chávez, ele chama a atenção do sofrimento das mulheres refugiadas, dos sofrimentos das mulheres nos países que têm guerra. Portanto, você tem uma situação dramática desse tipo e você apelar para essa visão absurda, você demonstrar esse lado mais canalha do ser humano. Você diz, olha, as mulheres estão em uma situação de guerra, então elas estão vulneráveis, então fica mais fácil também de pegar. Elas são pobres, elas são mais fáceis de pegar. Para quem não tem noção, porque só quem vive é quem sabe de fato o que é, a situação, a vida para as mulheres não é fácil em canto nenhum, imagine um lugar de guerra, um país em guerra, imagine campos de refugiados. Só para constar, nas guerras, a principal arma da guerra dos inimigos, sabe qual é? É o estupro. É o estupro das mulheres. Essa é a principal usada, a principal arma usada pelos canalhas nos países de guerra. Recentemente, inclusive, teve até denúncias de violação sexual, de estupro, por parte de soldados no Haiti. Se você quiser, você pesquisa aí, que você vai encontrar. Então, o estupro é uma arma de guerra utilizada. É uma coisa danosa, nojenta, absurda. Aí você tem falas de um representante público, de um deputado estadual, que deve estar ali, pelo menos para defender as melhores coisas possíveis para a sociedade. Não importa se ele falou privado. A questão é que é o modo como ele pensa a mulher na sociedade. Essa é a questão. Mesmo ele querendo se desculpar, ah, isso foi o momento, foi errado, mas foi privado. Bom, a questão é que ele pensa dessa forma. Então, está também, pesando bastante essa fala dele, e muita gente está pedindo a cassação do mandato dele. O partido que ele pertence, o Podemos, parece, e sinalizou aí que vai excluir ele da sigla, vai expulsar do partido. Eu duvido muito que isso aconteça ainda. E o pior de tudo é que o cara continua com seus milhões de seguidores aí. Quer dizer, quem segue uma criatura desse tipo aí, está demonstrando também o que pensa sobre as mulheres na sociedade. Então, é muito triste. Essa história é uma coisa absurda. Você vê o nível de representantes políticos que nós chegamos a ter. Claro que isso não é de hoje. Nós temos uma sociedade machista, não esqueça isso, uma sociedade patriarcal, uma sociedade que coisifica a mulher. E essa fala do deputado estadual Arthur Duval, ela demonstra claramente como homens dessa natureza, como marcos esportes dessa natureza, pensam sobre a mulher na sociedade. É lamentável. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, de divulgar os nossos vídeos e também compartilhe, dê sua opinião. É muito importante que você dê também sua opinião. E se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Até mais. o próximo as notificações. Obrigado.